Meninas! Oi meninos! Também! Vou sim fazer um vídeo para vocês, comprando um material escolar. Então, ó, tô criando o meu telefone, claro, pra tirar foto, fazer alguns vlogs, e aqui a minha matéria da mamãe. E agora a gente tá indo, né, pra lá. Esse é muito legal, vou fazer um vídeo pra vocês, e também vou fazer um vídeo quando eu acabo de comprar um material escolar, mostrando o meu material escolar. E, gente, eu já comprei a mochila por causa da, sabe, uma que eu não sou da geração, então, desculpa, gente, você tá mexendo? Da geração, é, Barbie Estrelas. E já comprei, não comprei estojo, nem dessas coisas, não. Só comprei a mochila mesmo, por enquanto, de lancheira, nem nada, porque na minha escola não precisa de lancheira. Então, o dia é bem lindo, e hoje vai chover, então, vou desligar. Fui! Gente, vinha ali, você já tava voando meu cabelo. Isso pode ser o último, então, ninguém ter um descidão pra isso não, eu vou ficar aqui. O que é mais, sem arrisco? 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 Gente, eu tô quase acabando. Agora só falta os cadernos. Peraí na última. Eu só fiz ela. E depois é o caderno. Gente, eu botei o caderno por último na minha mentirinha. Por causa que é muito difícil. Cada caderno é mais fofo do que o outro. Então eu botei por último. Gente, eu tô procurando outro caderno. Ela quer muito um caderno que eu acho que tá procurando. Gente, é dessa coleção de garotinha do que eu quero. Ela não vai levar isso. Eu não acho. E esse foi o nosso vídeo comprando meu material escolar 2017 da Maitê Catunda. E se você gostou, deixa seu gostei. Se inscreva aí no nosso canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Ah, e clica também nessas janelinhas, esses quadradinhos que aparecem aqui na tela pra ver os outros vídeos. tem um vídeo de material escolar que tá muito legal. Clica aí e se inscreva no nosso canal. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.